Olá, alunos, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre um tema altamente polêmico, tem várias implicações, tem vários envolvimentos, não só para a cidade, como para o campo, nós temos várias implicações. O tema é urna eletrônica brasileira. Então, nós vamos, de certo modo, nós vamos percorrer os conceitos relativos à urna brasileira e a questão da votação. Vamos ver tudo que está relacionado ao nosso tema. Vamos ver coisas que vocês, que todos nós passamos durante as eleições. Nós vamos ver por que surgiu a urna eletrônica, como ter se desenvolvido, onde estão os maiores acertos e também algumas questões aí que nos preocupam um pouco. Mas, de uma maneira geral, nós já sabemos que tanto na cidade quanto no campo, a urna brasileira funciona, contendo satisfatoriamente um sucesso. Ok? Então, vamos para a nossa aula. Juventude, cidadania, política. Então, estamos vendo aí já uma ilustração, a imagem da urna eletrônica brasileira e sua confiabilidade. Esse modelo foi desenvolvido no Brasil, por isso, urna eletrônica brasileira e a questão da confiabilidade, que é justamente essa maior preocupação do TSE ao contratar o serviço de desenvolver e fabricar a urna eletrônica. Então, seguindo aqui, nós temos o ano de 1996, é um marco na história da informatização do processo eleitoral brasileiro. Quando eleitores de 57 cidades tiveram o primeiro contato com a urna eletrônica, então foi a primeira tentativa, a primeira experiência, com 57 cidades, nas eleições municipais de 1996, então foi aí o início. Os votos de mais de 32 milhões de brasileiros, ou seja, um terço do eleitorado da época, foram coletados por cerca de 70 mil urnas eletrônicas. Então, o início já foi forte, né? 57 cidades, 70 mil urnas, mais de 32 milhões de brasileiros, então já foi forte mesmo o negócio. O código, o primeiro código eleitoral de 1932 previa em seu artigo 57 o uso das máquinas de máquinas de votar, regulado oportunamente pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, o código, o primeiro código eleitoral de 1932, ele já tinha essa previsão de que quando surgissem, quando fosse regulamentado, criado, as máquinas de votar, então, nesse momento, haveria uma regulação para o uso feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a principal recomendação é que ficasse assegurado o sigilo do voto. O voto é secreto. Ok? Então, é o Tribunal Superior Eleitoral, o INPE, e aqui também o DCTA. Então, você tem aqui, ó, o projeto da ONU Eletrônica Genuinamente Brasileiro só começou em 1955, 1955, quando o TSE formou uma comissão técnica liderada por pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e o Centro Técnico Aeroespacial, que é o CTA, para desenvolver o projeto da máquina de votar. Então, foram esses três nomes que foram convocados para formar uma comissão de pesquisadores para desenvolver o projeto. Seguindo aqui, nós temos que a urna eletrônica, então, ela combinou tela, teclado e CPU numa só máquina, com teclado similar ao de um telefone ou de uma máquina de escrever, justamente para possibilitar o de uma calculadora que, não só o analfabeto, como o deficiente visual, pudesse interagir com um novo dispositivo sem dificuldade. No caso do deficiente visual, os pontinhos das letras em braille estão lá em cada tecla. Então, ele passa a mão, reconhece a letra e a palavra, e aí ele sabe do que faz a sua leitura. Então, as urnas foram esses pontinhos que, voltando a falar sobre a questão do braille, esses pontinhos que estão aqui, que a gente percebe, são eles que permitem ao deficiente visual fazer a sua leitura. As urnas foram, então, distribuídas a tempo e modo por aviões da Força Aérea Brasileira. Então, o tempo recorde. Então, essa afirmação aqui é do, aquele que era ministro, na época, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que era o Carlos, o ministro Carlos Biluso. E o resultado? Um sucesso. Então, vamos ver um pouquinho mais das palavras aqui do ministro, do magistrado de carreira e ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, o Carlos Mário da Silva Veloso. Ele falava o seguinte, o voto eletrônico foi uma grande revolução no processo eleitoral brasileiro. Desde sempre, o objetivo do projeto era eliminar a fraude no processo eleitoral, afastando a intervenção humana. Então, a fraude é aquela, essa palavra aí remete a subterfúgios, a tentativas de roubar o voto, a tentativas de fazer, de algum modo, que as pessoas, que o voto de algumas pessoas fossem contadas, contabilizadas para outro candidato. Então, a solução para esse gravíssimo problema, como nos conta aí o ministro Carlos Veloso, foi criar o voto eletrônico. Uma urna eletrônica, um pequeno computador, que pudesse processar eletronicamente os votos, com rapidez, com a maior segurança, propiciando, então, uma apuração rápida e de impacto. Então, esses objetivos almejados e alcançados pelo nosso ex-ministro aí, o Carlos Veloso. Quatro anos depois, nas eleições de 2000, as urnas eletrônicas chegavam a todos os cantos do país. No primeiro pleito eleitoral, totalmente informatizado do Brasil. Então, a partir do ano 2000, o Brasil inteiro passou a votar através das urnas eletrônicas. Desde então, a justiça eleitoral vem ampliando o parque de urnas eletrônicas para atender o crescimento do eleitorado brasileiro. Depois que constatou-se o sucesso, a justiça eleitoral vem aumentando cada vez mais, conforme aumenta o eleitorado, as pessoas vão ganhando a idade de votar. E aí, aqui o Brasil, esse é o mapa político do Brasil, com todas as regiões habilitadas ao uso de urnas. Então, quando perguntaram ao ministro Carlos Veloso sobre os 25 anos do uso da urna eletrônica, ele falou o seguinte, a urna trabalha pela legitimação da democracia e não há significado maior. É uma afirmação que significa que a urna, ela favorece, ela é usada para fazer com que a democracia prevaleça, que não haja voto de cabresto, que não haja nenhuma maneira de burlar a eleição, de conseguir o voto ilícito das pessoas, de pressionar o eleitor a votar em pessoas que não são a sua própria convicção, e sim uma pressão para que a pessoa vote naquele candidato que não é aquele escolhido por ele mesmo. Então, a urna eletrônica, ela é sinônimo, ela é uma grande promoção das eleições limpas. Tivemos muito, historicamente, tivemos muitos problemas com as eleições porque urnas sumiam, urnas, vamos dizer assim, analógicas sumiam e o voto demorar para ser contado. E tudo isso aí, a urna eletrônica passou a eliminar os grandes problemas. Então, para o ministro, o sucesso da urna eletrônica mostra que, em determinado momento, os brasileiros tomaram consciência de que uma democracia representativa se legitima pela vontade do povo e que essa vontade se expressa no voto e com eleições limpas, sem nenhuma maneira de roubar o voto legítimo. muitas vezes, por subterfúgio, por meios escusos, os votos de algum candidato passavam para o outro e, enfim, n problemas. Então, nessas mais de duas décadas de atividade, a urna eletrônica coletou e apurou os votos de milhões de eleitores em 25 eleições gerais e municipais, contando os dois turnos, com segurança e total transparência. No pleito municipal de 2020, mais de 147 milhões de eleitores votaram em mais de 400 mil urnas. eletrônicas instaladas nos 5.567 municípios. É mais ou menos esse o total de municípios do Brasil. Consolidando o Brasil como o país com a maior eleição informatizada do mundo. Então, o Brasil já detém esse título justo devido à criação da urna eletrônica. Então, passou a informatizar a eleição. No caso, cada botão da urna, funcionalidade e especificação do projeto são, até hoje, totalmente concebidos e desenvolvidos dentro do Tribunal Superior Eleitoral. Apenas a sua montagem e os seus componentes eletrônicos são adquiridos no mercado especializado. olha aí, está vendo? Então, aqui dá para ver mais nitidamente a palavra escrita em português e escrita em braille. Esses pontinhos aí, o número nove aqui é em braille, o número um é só um pontinho e a pessoa com deficiência visual passa a mão e aí já sabe ler. Então, o Vigílio Cardoso Gonçalves de Cabo Verde foi um dos representantes estrangeiros que visitaram o TSE para conhecer a urna eletrônica e o sistema eletrônico de votação do Brasil. Segundo ele, a rapidez da apuração nas eleições brasileiras é impressionante. O modelo de urna eletrônica que usamos no Brasil, porque o voto tem a transmissão para a central de apuração de votos. Embora seja feito sob medida para as características e necessidades brasileiras, também já foi emprestado para o auxílio de outros países em suas respectivas elícidas. Então, a República Dominicana, Costa Rica, Equador, Paraguai, Argentina, Guiné-Bissau, Haiti, México, já utilizaram a nossa tecnologia. Então, a ideia brasileira se expandindo mundo afora. Então, o modelo de votação e a urna eletrônica brasileira era um modelo internacional. Bom, agora chega a hora da nossa atividade. E, agora, de acordo com o que a gente viu sobre a urna eletrônica, eu vou colocar aqui algumas questões para que você faça uso da sua experiência pessoal, do seu conhecimento, ou pelo menos, porque se você não votou, mas você participou indiretamente da votação, porque você viu a movimentação nas ruas, as pessoas caminhando, as pessoas, carros levando pessoas para votar seu distrito eleitoral e assim por diante. Então, vamos lá para a nossa atividade. Então, responda as seguintes questões baseadas na aula que você viu aí e também na sua experiência pessoal. Quer dizer, se você votou, tem uma experiência pessoal, ou se você não votou, também você tem a experiência, vamos dizer assim, passiva. Então, fala só com suas palavras, a sua verdade aí, tá bom? Umas seis linhas, descreva aí uma eleição. O que você acha, qual é a experiência que você tem, fale sobre uma eleição com suas palavras. E aí, se você presenciou brigas, discussões, prisões, que acontecem, tem pessoas que querem fazer baderna, aí você, se você já presenciou algum acontecimento desse tipo em alguma eleição, se sim, explique, se não, fale que foi tudo calmo, mas explique o que você viu, como foi, o que você conseguiu descobrir sobre o que estava acontecendo. Quais foram as reclamações, se você já ouviu alguma reclamação sobre a urna eletrônica e qual a sua opinião pessoal sobre o uso da urna eletrônica brasileira nas eleições. Ok? Chegamos, então, ao final da nossa aula. Está aí as nossas referências. Até a próxima aula. Tchau.